Ufa, mais uma missão foi completa. Eu finalmente vou poder voltar pra minha vila e tirar um descanso, cara. Até porque essa missão foi bem delicada. Oxi, o que que tá acontecendo aqui? Crazy, destruíram a base da ambu. E detalhe, mataram todos os ambus, mano. Oxi, quem fez isso? E como isso aconteceu? Não faço ideia, foi na frente da minha casa e eu literalmente não escutei nada, mano. Tava um silêncio total essa noite, mano. Eu dormi super bem, eu não escutei nada. E olha o tamanho do desastre aqui, mano. Cara, como quando você não dorme super bem, né? Mas assim, eu tava em missão fora da vila, cara. Era pra brincadeira, mano. Olha tudo isso, velho. Mano, é mentira, velho. Cadê? E eu tava achando o que, Crazy? Que poderia ser espiões. Por causa que, tipo, eles que forneciam informações da Kat. A Kat poderia ter ficado brava e ter vindo aqui, tá ligado? Sim, é a ambu que passou desse trabalho. Mas cadê a base da ambu? Aqui, ó. Aí, ó. Essa daqui é a base da ambu. Nossa, cara. Aqui tem mais, aqui tem mais ambus mortos. Olha ali em cima, mano. Olha aqui em cima, tem um ambu morto aqui em cima, velho. É o Kakashi! É o Kakashi, mano. Agora que eu vi isso, velho. Caraca, mataram o Kakashi. Pra matar o Kakashi tem que ser um cara muito forte, mano. Não, não, não. Não é possível. Eu não tinha visto isso. Eu vi agora, mano. Literalmente. Kakashi, mano. Cara, então quem fez isso não é normal. E é, o que a gente tá correndo perigo. Porque eles vieram até aqui, mano. Então, mas será que foi a Katzuki? Então eles podem estar em algum canto aqui na vila. Cara, então. Eu acho. Tem um detalhe, ô Crazy. Nossa, o Khan tá sumido também. Eu tô com medo dele, cara. É verdade. Porque ele não voltou daquela missão até agora. E outro, ele é o ambu, né? Nossa. Só tem uma forma de vocês discutirem sobre isso. Qual forma? Na reunião dos Kage hoje. Porque eu não vou estar presente. Como eu vou estar só observando, eu acho que vocês vão estar na mesa pra ser o braço direito, né? Reunião dos Kages? Mas eu nem sabia disso, pô. Tava missão fora da vila. Então, a gente ia te avisar, mas aconteceu esse imprevisto, mano. Entendeu? Nossa, mas cara, sabe o que eu acho que é, mano? Eu acho que não foi a Katzuki. Deve ter outro mal, cara. Porque, tipo assim... Não, não é possível. Se fosse a Katzuki, o Jiraiya, ele ia avisar pra mim, pô. Ele tá investigando a Katzuki faz anos e anos e, pô, ele sabe de cada passo que eles vão fazer. Então, mas eu não vi o Jiraiya por aqui hoje, mano. Desde que eu acordei. Será que o Jiraiya tá... Entendeu? Ele pode estar fora numa missão, cara. Ô, Trank, você que é neto da Hokage? Onde o Jiraiya tá, cara? Não sei. Eu sou neto do Hokage, não do Jiraiya. Tá, 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 tá. Que caos, né? Tá tranquilo até demais, né? Que caos, né? Mataram todos, mano. Olha aqui, porque você não vê a pior parte. Olha lá do outro lado. Deixa eu ver. Olha lá. Tá tudo... Olha aqui em cima, olha aqui em cima. Conseguiram detonar o Hokage, mano. Alguém surreal, mano. É, cara, pra derrotar o Hokage. Deixa eu ver aqui dentro, cara. Aqui dentro será que tem mais coisas? Nossa, aqui dentro tá tudo destruído, mano. Nossa, que atrocidade, mano. Vamos subir aqui pra ver. Quem fez isso vai ter que pagar, cara. Não é assim, tipo... Vamos invadir Konoha, destruir a bula. Nossa, gente, aqui em cima tem mais, mano. Tem muito mais morto aqui em cima, velho. Tem uma aqui fora, tem outra aqui, ó. Mas vocês já reportaram isso à Hokage? Não, ela tá na reunião já, mano. Eu tô atrasado. Eu soube as direitos de ela e a gente deveria estar lá, cara. Eu acho que eu já vou partir, galera. Tá aí, galera. E o que eu tenho que fazer? Você vai com a gente? Eu vou? É, vai ter que ir, mano. Você vai ter que ir, mano? Vamos lá. Ô, Crazy. Oi. É, durante todo esse percurso que tá tendo, essa repercussão sobre os Jinchurics, tá tendo a Hokage, tá tendo a reunião dos cinco Kags agora. Ah, mas eu tenho que estar... É, eu tenho que estar presente, né? Eu sou de Jinchuric. E aonde é essa reunião? Então, vamos lá que eu levo pra vocês, cara. Vamos lá. O Drank e o Usk vai também? O Usk eu não sei se ele vai ir. Mas o Drank, pelo que eu vi, ele vai ir. O que eu sei? Eu vou, mas eu não vou participar diretamente, Crazy. Ele vai ir, mas admitido mesmo, Crazy. Gente, então acho que tá na hora de todo mundo ir pra reunião dos Hokage. Cara. Isso, vamos lá. É, eu também acho que já passou da hora da gente ir pra reunião. Espero que a gente descubra quem fez isso, pois essa pessoa não pode sair ilesa, não, cara. A gente vai ter que capturar e prender e falar, fazer ele falar o porquê fez isso. Com certeza. Também acho que eles podem estar aqui na vila. E, Crazy? Oi. O cara que não te falou, né? Mas ele vai te falar que o Rony é o braço direito da Hokage. E você... E você vai comigo, né, Crazy? Porque você é uma biju. Cara, com certeza, pô. A gente é irmão de Jinchuric, né, cara? Bom, eu pensei numa coisa. Usk, você vai ficar aqui na vila, né? É, não, vou com vocês, pô. O Usk vai também, pô. Você vai com nós? Ah, bom. A vila vai ficar... Não vai ter ninguém na vila, né? E agora os ambos são todos... Olha o tanto que tá a Dioninha aqui de vigia depois disso. Tenho uma ideia, tenho uma ideia. Todo mundo deixa um clone aqui. Pode ser? É, eu acho que é uma boa, verdade. Vamos deixar todo mundo um clone. Vou deixar o meu aqui embaixo, ó. Ô, galera, se puder deixar um aqui também perto da minha casa, porque eu tô com medo. Eu acho que eu vou até deixar também perto da minha casa, né, cara? Vou deixar um aqui e um na minha casa. Enfim, vamos lá, galera. Estamos atrasados já, mano. Deixa eu deixar um clone... É, eu vou deixar um clone aqui na vila. Pronto, tá aqui na vila. Eu vou deixar lá na entrada de Konoha, é melhor, né? Caramba, você quer deixar em todo canto, hein, mano? Então, mano... Mano, é porque você esqueceu que eu posso fazer isso daqui, ó. Pronto, ó o outro. Ó o outro, se acham. Meu Deus! Ô, Crazy, mas você esqueceu que eles vão te seguir, né? Não, eu só deixei... É, você só consegue botar um, cara. Meu Deus, meu Deus. Ô, pra que vocês só não me bater, mano? Bota só um, Crazy. Eu deixei um aqui na minha casa. Deixei um cada um nas suas casas. Não, eu vou colocar na porta de Konoha. Ninguém vai impedir minha casa. Mas vamos fazer o seguinte, dá pra gente fazer um negócio, Crazy. Dá pra gente botar um cada portão de Konoha. Então, já que não tem ninguém aqui pra fechar os portões, vamos botar cada um em um portão ou em algum lugar que esteja alguma abertura. Por exemplo, aquele buraco que tem ali embaixo. É verdade. A gente tem qualquer entrada. Você tem razão, eu vou fazendo isso, então. Ah, para de brincar, mano. A Ambu foi destruída, vocês brincando aí, cara? Foi só eu, Trank. Vamos logo, gente. Vamos logo, gente. Não, tem um clone atrás de mim aqui, velho. Tá amanhecendo, vamos. Tá, eu vou colocar o meu clone lá e já vou pro portão de Konoha, certo? Beleza. Caraca, como assim, galera? A Ambu, cara. A Ambu, mano, os caras conseguiu... Caraca, acabar com os melhores ninjas de Konoha, velho. Deve ter sido alguém muito poderoso, ainda mais por ter derrotado o Kakashi-sensei. Mas beleza, vou deixar o meu clone aqui. Bom, vamos, galera. Agora é a partir. Agora pega a liderança, né? Eu esqueci uma coisa em casa. Esqueci o quê? Esqueci. Mano, vem por aí. Ah, esse cara tá de tiração, né, mano? Tá, enfim. A missão vai esse, o Uski. E você esqueceu. Alcança nós, beleza. Vamos lá, então, galera. Vamos. Estamos atrasados, já. Vamos, 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 vamos. Sem entender nada, eu e meus amigos de Konoha saímos da vila e partimos direto para a reunião dos cinco Kakis. Eu assumo que eu tava bem curioso com o que ia acontecer. Até porque a gente tem que pegar o responsável que fez isso. Bom, pessoal. É aqui mesmo que vai ser a reunião dos Kakis. Ô, já tô vendo essa torre aqui. Sim, é aqui mesmo. O local é exatamente aqui, ó. Então vai ser nessa torre que vai acontecer a reunião dos cinco Kakis? Exatamente. Bom, galera, agora que a gente chegou aqui, vamos fazer uma estratégia, né? Porque não vai ficar todo mundo lá em cima e ficar desprotegido. Então, Crazy, você, por ser gente, Ulrich, você vai ficar aqui, ok? Aqui, aqui, aqui onde eu tô agora? Não, ali na porta. Ah, como guarda, beleza. Vixe, o Rony vai subir comigo e o Drank também, ok? Tá, e eu vou ficar sozinho como guarda? Opa. É, eu acho que chegou uma atrasada. Olha o outro aí, ó. O Uski. Tá pegou? Bom, é, você vai ficar com o Crazy. Então eu e o Uski somos guarda e o resto vai subir para a reunião. Isso, perfeito. Tá, fechado então. Só me passa tudo depois que foi falado na reunião, pode ser, Pablo? Pode ser, pode ser, pode ser. Então, bom, eu acho que vocês têm que ir primeiro, né? Já que eu ia estar fazendo guarda. Bom, eu que entro primeiro, eu entro primeiro. Vem cá, Crazy. Se cuida aí, ô, mulinha. É nóis. Ah, se cuida, é, se cuida aí todo mundo, mano. Uski, você tá vendo uma coisa esquisita se aproximando? Ah, tô. Olha, olha bem, será que é um animal? Um escorpião, algo assim? Parece alguém. É uma pessoa, é um Katsuki. Parado, parada aí, parada aí. Parado? Mano, Tereba, cara. Você de novo aqui, mano. Será que eu sou Tereba? Mano, não, eu acho que alguém tem a voz mais feia que você não existe, cara. É, você Tereba. A minha voz é feia? Ah, tá bom. É, mano, você era nosso amigo, porque você nos traiu, Tereba. O que é que vocês estão fazendo aqui? Cara, a gente não vai te falar o que a gente tá fazendo aqui, né, Uski? Mas realmente, não podemos. E você, Tereba? Vocês não parem, entendi. Não, nada, nada. Tudo bem? Vocês vão me deixar entrar ou vocês vão ficar aqui? Da hora, não vai deixar você entrar. Ninguém entra aqui, cara. A gente vai ficar aqui, cara. Então, bom, ou vocês veem por bem ou por mal, cara. Eu vou entrar. Sai de perto de mim, cara. Ô, mano, ô, Uski, esse cara tá atirando, mano. Sai daqui, Tereba, tio. Sai fora, mano. Cara, pode ter certeza, velho. Mano, ele vai te derrotar, cara? Não vai. O outro ali já se prendeu. Beleza. Ô, Uski, tô segurando ele, Uski. Tá, tá fazendo que... Vem, 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 Uski. O Elis não ficou preso no jute. Tá, tá, tá de boa. Calma aí. Beleza. Pronto. Ah, então vocês ficaram mais fortes. Eu queria ter uma luta com vocês mesmo. Não, Tereba. A última vez foi 6v2. Beleza. A gente vai tirar ele daqui. Tá, a gente vai ter que tirar ele daqui. Foi uma Uski. Com essa parede de água que vocês fez... Pô, acabei com o bicho dele. Acabei com o bicho dele. Acabei com o bicho dele. Tá, que bom. Deixa eu pegar aqui minha kunai. Entendi. Vai fora, Tereba. Você não vai subir, não, parça. O que você tá querendo fazer aqui, mano? Vai embora. Vou ter que usar minha marionete mais forte, velho. Que marionete? Como? Não te interessa? Calma. Vamos brigar lá pra fora. Eu não vou sair pra fora, Tereba. Não, não, é... Melhor que o Uski. Esse cara tá chamando nós pra uma armadilha, cara. Não é melhor. Melhor, pô. Não é, Uski. A gente vai destruir dentro ainda. A gente vai conseguir ficar mais livre. Certeza? Mas e se alguém entrar enquanto a gente estiver aqui, cara? Eu vi essa parede de água, gente. Consegue perceber. Beleza, já deixei uma marcação, Uski. Tô aqui fora, já com batalha. Tá, boa. Aqui eu vou poder usar meu poder, Uski. Aqui eu vou poder usar meu poder, cara. Poder? Beleza. Uou. O Tereba, você sabe que você vai ser capturado hoje por Konoha, né, cara? Ai, espelho lá. Eu vou prender ele e tentar usar um jutsu poderoso. Demorou. Prende ele, prende ele, prende ele. Eu vou usar meu jutsu mais forte de todos. Ok. Beleza. Tenta prender, tenta prender. E essa é minha maior obra. Sua maior obra. Tô vendo essa maior obra. Beleza, então. Uski, vamos acabar com essa maior obra aqui. É ele que tá ali preso? Então calma aí, então. Já que ele tá preso, pô, Uski, que equipe a gente é, mano? Uski, agora eu vou soltar o meu jutsu mais poderoso de todos, cara. Que jutsu irritante, velho. Agora é só infundir o estilo vento. E agora vem a explosão. Esse é o Hasei Shuriken. Eita. É, eu acho que ele não vai aguentar ali, não, Uski. Essa é a minha filha, não vai aguentar. Cadê ele, Uski? Eu não sei. Será que... Oxi! Poderoso, hein? Eu fui pra correr dele, velho. Você conseguiu fugir? É, parabéns. Ele é forte. É isso, você queria ouvir? Você curtiu, cara, mas você viu que não tem chance, né? Eu acho que eu já não tenho... Eu não preciso ficar mais muito tempo aqui, não. Adeus. Uski, eu acho que não é seguro a gente entrar nessa água, não. Eu acho que não. Adeus, antigos amigos. Oxi, ele sumiu? Uski, ele tava ganhando tempo, mano. Calma aí. Ah, mano, eu ainda não sei usar direito o Hirachim, cara. Vamos, vamos vir aqui. Tá, vamos, 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 vamos ir, vamos ir, vamos ir. Aconteceu alguma coisa aqui? Eu não sei, cara. Aconteceu alguma coisa, mas você ouviu alguns barulhos vindo daí, mano? Deixa eu ouvir. Beleza. Vamos subir. Tô subindo, tô subindo. Cara, o que será que tá acontecendo aqui, velho? Que isso, cara? Oxi. Que? A Tsunade? A Hokage? Momento perfeito. Momento não tão perfeito que vocês acordaram. Bom, fiz a correção do mundo lindo. O que será que aconteceu aqui, cara? Agora a Konoha vai provavelmente tomar outros caminhos. Pra quem conhece as histórias dos Uchihas... Ai, caraca. Tá, pra quem conhece um pouco as histórias dos Uchihas... Tá feito. O que foi isso, cara? Por que você fez isso com ela? Eu já disse, eu tava corrigindo algo. Corrigindo nada, você tá ficando louco, irmão. Isso sim. O que aconteceu com a Hokage? Não, não. Cara... Mano, sério. Vocês não querem lutar agora, né? Se afastem. Mano, o que aconteceu aqui, cara? Inê. Se afastem, se afastem. Como você tem coragem? Você sabe do que eu tô falando, o Drank? Sabe do quê, Drank? Porque a Hokage... Você sabe bem do que eu tô falando, Drank. Se você sabe, você não deveria ter feito isso, Inê. O Hokage tá no chão. Sim, eu deveria ter feito justo isso. Me desculpa. Eu sei que é tua avó, você é neto dela, mas não é nada pessoal isso. Eu não tenho nada contra vocês de Konoha. Nada. Eu não tenho nada contra nenhuma das vilas. Eu só preciso de corrigir este mundo ninja. Ele tá errado. E você sabe disso. Como você teve coragem desse tempo todo. Caraca, mano. Meu olho já tá... Cara, errado tá você, cara. Olha... Que merda, meu Suzano. O que você fez com a Tsunade, cara? Ele matou ela, mano. Você não viu não, cara? Eu vou tirar essa ideia de querer levar ele de volta pra vila, mano. Ele não vai voltar pra vila nem a pau. Ele nunca vai voltar pra vila. Mano, ele tá sendo controlado. Ele vai voltar agora preso com a gente. Ou melhor, a gente pode levar ele morto, né? Mas eu acho que... Pelo amor de Deus. Quem é esse cara, gente? Certeza que eu vou levar ele? Não. Não, não. Tá bom. Vamos embora, então. O que é isso? Gente! O que que... Calma aí. Mano, calma aí, cara. O que que aconteceu aqui? Eu tava lá embaixo lutando contra a Katsuki. Eu chego, a Tsunade tá no chão. Galera, eu tenho um negócio pra falar pra vocês, cara. Eu vi algo, eu vi algo que, mano, me surpreendeu agora, mano. O que? Aquela espada, aquela espada atrás daquele membro da Katsuki, era a do Khan, mano. Era a do Khan? Sim. Ele mesmo pegou essa merrada, cara. Ele mesmo pegou essa merrada aquela vez lá. Mano. Que dois membros da organização da Katsuki entraram lá na vila. Lembra que tinha um que tinha essa espada? Cara, eu não sei o que aconteceu aqui. Eu tô no estado de choque, pra ser sincero. Resumindo, cara. O que aconteceu foi o seguinte. A gente tava no meio da reunião. E, do nada, eu, pelo menos eu, não sei o resto. Eu dormi, cara. Eu capotei. Provavelmente, eu tenho uma ideia do que possa ser. Ô, Drank, cura ela aí, Drank. Não consigo, Crazy. Ela tá morta, Crazy. Não tem como, cara. Ela realmente tá morta. Eu tenho uma ideia do que possa ser. Deixa eu tentar aqui, enquanto isso. O que? A gente tava aqui na reunião. O Inê chegou e todo mundo acordou. Ou seja, ele botou a gente no Genjutsu. Enquanto isso, o Tereba ganhava tempo, Oscar. Então, o Tereba tava lá embaixo? A gente tava lutando contra o Tereba, mano. Então, foi isso. Aí, nossa, ele é... Você não vai levar ele pra vila nem a pau, Cure. Depois disso, o Tereba, olha o que ele fez. Cara, olha só, Crazy. Deve ter alguém por trás, mano. Não é possível, mano. Alguém deve ter... Eu tô com o negócio... Eu tô com o negócio e eu bato o Kahn na minha cabeça, cara. Se os membros da Ambu morreram e o Kahn tá na Katsuki, ele era Ambu. Não era? Mas será que... O Kahn não tá na Katsuki, Rony. A gente ainda não tem essa... Mano... Cara, é ele, mano. É a espada dele. Ou mataram ele e pegaram ele. Mataram o Kahn. Mataram o Kahn. Eu acho que é muita informação, eu acho que... Mas também faz sentido o que o Drank falou. Porque, olha só, o líder da Katsuki não é o Ine. É o Ine. O Ine e o Kahn não se odeiam. Sim. Então tem essa opção também, Drank, de ele ter morrido. Porém, eu acho que o mais viável é que ele foi pra Katsuki. Ou talvez aquilo tudo da Brigadeiras pode ter sido uma farsa pra isso também. Tem várias opções, cara. Cara, eu acho que agora, no momento, é muita coisa pra absorver. E o mais sábio seria falar com o Jiraiya, né? Ele é um dos Sunnys Lendários, ele vai saber o que fazer sobre isso, né? Ele vai estar sendo de buto, né? Depois de receber a notícia. E a vila agora não tem Hokage, mano. Então eu acho que já tá lá com ele pra ver se ele assume esse posto também. E aí, Rony? Você que é o nosso líder, cara? E você que é o Kazekage, mano? Eu tenho uma coisa que a gente possa fazer. O quê? O que você pode fazer? Primeiramente, a gente vai voltar pra vila. Ver se a Ambu tá toda... Alguém foi lá na vila. Volta todo mundo pra sua casa. Dorme. Amanhã é um novo dia. A gente pensa em tudo que aconteceu hoje. Tira as conclusões. Dormir, cara? Como você vai conseguir dormir? Você vai deitar... É, você vai deitar no travesseiro tranquilo depois de ser. Então, beleza. Você vai ficar acordado 55 horas seguidas? Tem que resolver, né? Você é um ninja, cara. Você é um shinobi. A gente tem que esfriar um pouco a cabeça mesmo, mano. A gente vai pra lá, resolve isso. Ó, cada um deixou um clone na vila, né? Aquele clone que eu mandei deixar faz sentido. Agora a gente pode todo mundo voltar pro original. É, é verdade. E quem toma decisões agora é o Rony, já que ele é o braço direito, Crazy. Ou seja, não tem Hokage. Como é que a gente vai ficar falando pro Rony 15 mil coisas e ele não vai entender nada? Ele tem que pensar solo. Por isso que eu falei pra gente falar com o Jiraya, cara. Ele deve saber fazer alguma coisa. Que Jiraya? Aquele sapo deve estar vendo uma mulher agora, mano. Ah, mano. Mano, eu tenho uma marcação em Konoha. Eu acho que é melhor voltar pra lá agora. Bom, é. Vamos todo mundo voltar. Mas eu acho que o Crazy tá certo, Drunk. O melhor a se resolver agora seria o Jiraya. Porque ele é um dos três sendo lendários, né? Então faria mais sentido ele resolver tudo isso, cara, do que a gente. Que é a Jonin e tal. Ele é muito melhor. A minha família. Eu não piso em Konoha se esse cara voltar algum dia. Cara, a gente vai ter que prender ele, mano. Prender? A gente vai ter que matar ele. Matar, matar. Cara, a gente tem que prender ele. E tentar entender o porquê ele fez isso, cara. Tipo, tem alguma coisa por trás. Não, tem alguma coisa por trás. Isso que você não tá entendendo, cara. Tem uma coisa por trás, sim. Foi mal, Crazy. Há um tempo atrás, ele veio atrás de mim procurar a história do clã Senju. Só que não era essa história. Não era. Eu tenho certeza. Tem algo atrás disso. E só quem sabe me falar isso é o Khan. Porém, o Khan morreu. Cara, é muita coisa, mano. Acho que eu vou pra minha casa. Bom, Crazy. Foi mal te dizer isso, cara. Mas se você achar ele antes, você pode até prender. Mas se ele vir parar nas minhas mãos, eu posso levar ele morto pra vila. Eu não vou levar ele vivo. Foi mal te dizer isso. Vamos voltar pro clone, pô. A gente não precisa voltar andando, não. E vocês vão deixar o corpo da Hokage de vocês aí, pô? Vou levar o corpo dela, mano. É, Drank. Pega ela com o estilo da bandeira aí. Beleza, vou voltar já no meu clone original. Demorou. Eu vou voltar também. Ufa! Finalmente cheguei. Estou na Vila da Folha. Ainda bem que eu tenho uma marcação aqui. Cara, mas que confusão foi essa, cara? Como assim? A vovó Tsunade morreu. Eu preciso falar com o meu mestre, cara. Eu preciso falar com o meu mestre. Foi muita coisa no dia de hoje. A gente perdeu a Ambu. Perdemos a nossa Hokage. Perdemos os nossos amigos. O que mais a gente vai perder, cara? O que mais a Akatsuki quer de nós? Tá. Eu preciso falar com o meu mestre. Então quer dizer que tudo isso aconteceu mesmo? Complicado saber que a senhora Tsunade não está mais entre nós. Bom, garoto. Eu não aceito ser Hokage de Konoha. Porém, eu conheço ninja que é mais capacitado do que eu para se tornar Hokage. Eu acho que a Vila da Folha está precisando de uma revolução. Alguém mais jovem. Para demonstrar que a juventude está ativa. O próximo Hokage vai ser... O próximo Hokage vai ser... O próximo Hokage vai ser... Obrigado.